Eu tenho dito com muita frequência, embora com muita cautela, que as reuniões que nós temos feito com os líderes da Câmara de um lado, com os líderes do Senado de outro lado e com vários senadores, tem revelado exatamente este apoio incondicional às teses do governo. E hoje o Senado deu mais uma demonstração de apoio ao governo, de apoio às medidas necessárias para o Brasil, para nós termos, aqui vou repetir o que eu tenho falado muito, para nós termos uma economia cada vez mais saudável no nosso país. Presidente, você falou em apoio incondicional, mas essa, de parte, rebeldia do PT, dos senadores Paulo Paim e Indy Berg não assustou antes? Não, mas sabe que isso é natural, viu? Eu falo muitas e muitas vezes nos partidos políticos, você tem dissensões, você tem divergências, mas isso não, a divergência só é grave, digamos assim, quando ela impõe uma derrota às teses do governo, porque o governo também, eu volto a dizer, governa muito com apoio do Congresso Nacional. É claro que não há unanimidade, mas se tem a maioria, é o suficiente para prosseguir. Presidente, como é que o senhor vê no caso da medida provisória 664, que teve aquela emenda aprovada pela Câmara que flexibiliza o favor previdenciário? O senhor já disse que pediu prioridade máxima para aquele fórum criado para o presidente Dilma tratar desse assunto. Só que a gente sabe, o senhor tinha falado em 60 dias, essa medida tem que ser sancionada no prazo, se não me engano, de 20 dias corridos. Como é que fica esse tempo? Dá para ser mais rápido o fórum ainda? Vai vetar? É, em primeiro lugar, a presidente terá os 15 dias ainda para examinar essa questão. E ela jamais disse uma palavra sobre se vetaria ou não, primeiro ponto. Segundo ponto, é que de fora a parte, o fórum, ainda na última reunião do Conselho Político, nós decidimos que se deveria constituir uma comissão técnica que já está instalada e está examinando essa questão do fator previdenciário. Ou seja, o governo tem preocupações com o fator previdenciário, quer equacioná-lo de uma maneira que não crie problemas, naturalmente, para o governo, mas que não crie problemas para os aposentados. Então, em breve tempo, eu acho que haverá uma solução para o fator. Então, a ideia é ter uma proposta alternativa para o fator previdenciário antes de completar esses 15 dias? Confesso que aí já não sei dizer se ainda nesses 15 dias será possível. A comissão está trabalhando ativamente e rapidamente, né? Eu acho que pode ser que isso venha a acontecer. Ou seja, é uma revelação da preocupação do governo com o fator e especialmente com os aposentados. Os ministros da Previdência e do Planejamento disseram que essa emenda que foi aprovada na Câmara inviabiliza a Previdência no longo prazo. Foi um recado de que essa proposta vai ser vetada, presidente? Não, veja, embora tenha havido essa afirmação que é verdadeira, eu volto a dizer que a presidente nada decidiu a respeito disso. Essa é uma questão econômica e política. A presidenta certamente examinará sobre o foco econômico e sobre o foco político. O senhor concorda com a afirmação do presidente do Senado, que ao final da votação agora disse que caso a presidente vete, ela vai estar fazendo uma pedalada contra os aposentados? Acho que é uma força de expressão, né? E nós devemos respeitar todas as palavras que se constituem força de expressão. O senhor tem tido algum retorno da presidente? Nesses dias que ela está lá no México, o senhor tem tido algum retorno dela? Ontem eu tive um contato e logo mais vou ligar. Vou ligar novamente. Embora ela já tenha, essa coisa corre tão rapidamente que eu acho que a essa altura ela já tem a boa notícia. Presidente, como é que vai dar a reforma política agora com o que a Câmara fez? Acho que não... Enfim, o Congresso decidiu soberanamente. Eu sempre disse que o Congresso é que decidiria essa matéria. E decidiu permanecer como está. Sabe que é uma forma de manifestação também. Quando você nega a aprovação a todo e qualquer sistema, é porque a maioria entendeu que o sistema proporcional é o mais adequado. É uma forma de decisão. De jeito ou maneira. De jeito ou maneira. Eu digo que eu tenho uma tese teórica, né? Eu expus essa tese em 2011, né? Baseado na Constituição. Mas nem sempre as nossas teorias prevalecem. O senhor vai continuar com o debate? Não, não, não faço isso, não. Não faço isso. Olha, nós temos a meia-meia-oito amanhã. Eu suponho que amanhã os senadores vão continuar colaborando no mesmo ritmo que vem colaborando com as medidas essenciais para o país. E a desoneração nós deixamos para o dia 10. Vamos conversar muito. Tenho certeza que haverá uma solução adequada. O Congresso saberá fazê-lo. E, portanto, nessa fase se conclui, digamos assim, esta fase do ajuste fiscal. E se for vitorioso, ótimo para o país.